Bom dia a todos e todas, bom dia colegas deputados, Adjuto, Baldo, Hermano, nosso vice-presidente, Galeno, deputado Kleber, deputado Hermano, seja bem-vindo, alegria vê-lo aqui conosco em mais uma reunião da CCJ, plenamente recuperado, com a graça de Deus. Cumprimentar aqui os assessores, as assessoras, os deputados, servidores e servidoras da Assembleia, a nossa assessoria aqui da CCJ e a todos e todas que nos assistem pela TV Assembleia. 27ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Havendo número legal, declaro aberta a presente reunião. Invocando a proteção de Deus em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos nossos trabalhos. Inicialmente, esta presidência informa que a ata da sessão anterior foi previamente enviada aos membros desta comissão por meio eletrônico, conforme preconiza o artigo 84, inciso 14 do regimento interno desta Casa Legislativa. Indago se algum deputado deseja fazer retificação da ata. Não havendo retificação, a ata está aprovada. As matérias já foram previamente distribuídas e agora... Lucas, você troca aqui. E agora passamos à leitura dos pareceres dos projetos que estão com os colegas deputados. Passo a palavra ao deputado Adjuto Dias. Bom dia, senhor presidente, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Dando início aos nossos votos. Projeto de lei número 405-2023, processo número 3574-2023, PLDL. Presente projeto de lei reconhece como patrimônio cultural, imaterial e turístico do Estado do Rio Grande do Norte a mostra de cinema de gostoso. A iniciativa é do deputado estadual Francisco do PT e nossa relatoria. Se atentando aqui aos aspectos de legalidade, constitucionalidade, e verificando que não há nenhum óbvio se a tramitação da matéria, bem como essa matéria cumpre sua regular tramitação, o nosso voto, em conclusão, é pilar de admissibilidade da matéria. No entanto, se faz necessária a apresentação de um substitutivo ao presente projeto, o qual não altera o seu conteúdo, apenas no sentido de conceder uma melhor técnica legislativa de acordo com a legislação. Então, em conclusão ao nosso voto, votamos pela admissibilidade dessa matéria com a apresentação do substitutivo, ora encartada em nosso voto. Esse é o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como voto, deputado Baldo Fernandes. Acompanho o relator. Deputado Hermano Moraes. Senhor presidente, antes de votar, e já voto favoravelmente, acompanho o relator, eu queria agradecer a vossa excelência, a todos os integrantes dessa comissão, aos que estão aqui, aos que estão nos assistindo, pela corrente de orações, que me ajudou muito na recuperação da minha saúde. Então, estamos aqui de volta para trabalhar, como sempre, e acompanho o relator. Obrigado. Deputado Galeno Torquato. Torquato. Voto favorável. Deputado Kleber Rodrigues. Acompanho o relator. Eu também voto com o relator, matéria aprovada por unanimidade. Próximo projeto de lei é o projeto de lei número 384-2023, processo número 3372-2023-PRDL. O projeto de lei institui o programa Não há melhor cura que a prevenção, no âmbito da rede de saúde pública do estado do Rio Grande do Norte, visando a fortalecer a rede de atenção primária à saúde e da outras providências. A iniciativa do deputado doutor Kerginaldo e nossa relatoria. Então, analisando tanto as questões de ordem constitucional, formal, como questão de iniciativa parlamentar, como também a questão de legalidade da matéria e de sua regular tramitação não vislumbra-se nenhum óbice quanto à tramitação e legalidade dessa matéria, como também enaltecemos aqui o mérito da matéria antes mesmo de chegar ao plenário, já que ela busca fortalecer a atenção básica, a porta de entrada para a saúde pública no estado do Rio Grande do Norte e é sempre importante a gente ver de forma mais atenciosa a questão da prevenção, evitando que as doenças venham a se instalar e chegar a quadros mais graves. Então, presente projeto de lei, nosso voto é pela admissibilidade da matéria, também faz-se a apresentação de um substitutivo formal ao presente projeto que não altera o seu conteúdo nem sua disposição de fundo, apenas é um substitutivo no sentido de conceder uma melhor técnica legislativa com relação à legislação vigente. Então, o nosso voto é pela admissibilidade da matéria com a apresentação de substitutivo hora encartada em nosso voto. Obrigado, deputado Adjuto. Como vota o deputado Baldo? Acompanhe o relator. Deputado Hermano? Também acompanhe. Deputado Galeno? Voto favorável. Deputado Kleber. Cumprimentar o deputado Coronel Azevedo que acompanha aqui nossa reunião da CCJ, se faz presente aqui conosco. Volta a palavra ao deputado Adjuto Dias. Projeto de lei número 415-2023. Projeto de lei reconhece como de utilidade pública estadual a Associação Norte-Ru Grandense de Apoio ao Esporte Amador. A iniciativa do deputado Taveira Júnior e nossa relatoria. Também é verificando a matéria no tocante a sua legalidade, constitucionalidade, formal e material e também a questão de sua regular tramitação. Não verificamos nenhum óbvio a tramitação e apreciação dessa matéria. e nosso voto é pela admissibilidade. Também não se verificou a necessidade de nenhuma apresentação de nenhum substitutivo. Então, nosso voto é pela admissibilidade da matéria. Obrigado, deputado. Deputado Ubaldo, como vota? Volto a acompanhar o relatório do deputado Adjuto Dias. Deputado Hermano. Também concordo com o relator. Deputado Galeno. Acompanho o relator. Deputado Kleber. Acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Matéria aprovada por unanimidade. Segue a palavra com o deputado Adjuto Dias. Projeto de lei número 379-2023, processo número 3366-2023-PLDL. O projeto de lei reconhece como de utilidade pública estadual o Esporte Clube Parnamirim Estrela Potiguar. Iniciativa do deputado Tombo Faria e nossa relatoria. Também verificando os aspectos de ordem constitucional, tanto material e formal como de legalidade da presente matéria e também verificando sua regular tramitação. Nosso voto é pela admissibilidade dessa matéria com a apresentação de uma emenda de redação no sentido tão somente de conceder uma melhor técnica legislativa no dispositivo em que apresentamos essa emenda. Então, o nosso voto, em conclusão, o nosso voto é pela admissibilidade da matéria com a apresentação de emenda de redação na hora encartada em nosso voto. Esse é o nosso voto, seu presidente. Obrigado, deputado Adjuto. Deputado Kleber, como vota? Acompanho o relator. Deputado Galeno. Voto favorável. Deputado Hermano. Favorável. Deputado Ubaldo. Favorável. Também voto favorável. Matéria aprovada por unanimidade. Segue a palavra com o deputado Adjuto Dias. Projeto de Lei nº 95-2023, processo nº 830-2023, PLDL. O projeto de lei nº 95-2023 torna obrigatória a instalação de detectores de metais nas escolas da rede pública e privada do estado do Rio Grande do Norte. Iniciativa da deputada Terezinha Maia, nossa relatoria. Sr. Presidente, no tocante a essa matéria, como há uma questão importante a ser enfrentada no tocante à sua constitucionalidade quanto à questão de iniciativa, eu peço vista dessa matéria para uma melhor análise com o compromisso de trazê-la aqui na próxima sessão ordinária, na próxima sessão de... Pronto. Peço a retirada de pauta para uma melhor análise com o compromisso de trazer já na próxima sessão aqui dessa comissão. Perfeito, deputado. Matéria retirada de pauta. Agradeço ao deputado Adjuto Dias pelos seus votos, seus pareceres. A palavra agora... Deputado que é Ginaldo que é Ginaldo não pôde se fazer presente, então sigo aqui a sequência da pauta fazendo a leitura dos pareceres dos projetos de leis que estão sob minha responsabilidade. Projeto de lei 425, barra 2023, de iniciativa do deputado Kleber Rodrigues. Projeto de lei regulamenta e nomeia o município de Vera Cruz como a terra da mandioca do Rio Grande do Norte e das outras providências. Na sua justificativa, o deputado Kleber cita que no estado do Rio Grande do Norte a mandioca ganha relevância principalmente por sua tolerância às severas condições climáticas e cultivar essa raiz para a alimentação do homem ou dos rebanhos torna-se uma importante opção econômica para muitos pequenos agricultores potiguares. A cadeia produtiva tem se consolidado como um grande fator de crescimento e desenvolvimento na região. Sendo assim, a matéria cumpre os seus requisitos legais do ponto de vista constitucional, regimental, apenas precisando de um substitutivo sem que altere o mérito da propositura apresentada. Ante o exposto, meu voto é pela admissibilidade da matéria com o substitutivo encartado nesta comissão. E agora indago como voto o deputado Adjuto Dias. Acompanhamos o voto do relator. Deputado Baldo Fernandes. Acompanho o voto do relator. Deputado Hermano Moraes. Da mesma forma concordamos com o parecer. Deputado Galeno Torquado. Amorável. Deputado e autor da proposição, Kleber Rodrigues. Agradeço o relatório de vossa excelência e apenas para justificar a Veracruz e a cidade com maior cultivo de mandioca do estado e também com maior quantidade de casas de farinha. Então, nada mais justo que homenagear a cidade. Ok, então, matéria aprovada por unanimidade. Próximo projeto de lei é o 391 barra 2023. A iniciativa é do deputado Luiz Eduardo. Esse projeto de lei reconhece como patrimônio cultural e material e turístico o feste, bossa e jazz neste estado. esse festival aconteceu em 2010 em Natal, a primeira edição. Seu contínuo crescimento fez com que esse se tornasse um dos mais importantes eventos dentro do calendário cultural anual do Rio Grande do Norte. A matéria vem a essa comissão e preenche os requisitos necessários à sua tramitação e admissibilidade apenas com a necessidade de um substitutivo para adequá-lo ao regimento interno desta casa sem portanto provocar alteração de mérito. Portanto, o meu voto é pela admissibilidade da matéria com a apresentação do substitutivo. Indago como vota o deputado Kleber Rodrigues. Acompanho o relator. Deputado Galeno Torquato. Acompanho o relator. Deputado Hermano Moraes. Acompanho o relator. Deputado Ubaldo Fernandes. Acompanho o relator. Deputado Adjuto Dias. Acompanhamos o voto do relator. Matéria, portanto, aprovada por unanimidade. Próximo projeto de lei é o 417 barra 2023 também de iniciativa do deputado Luiz Eduardo. É um projeto de lei que reconhece como patrimônio cultural e material e turístico o Cactus Motofest realizado aqui no estado do Rio Grande do Norte e que reúne anualmente motociclistas de várias partes da região nordeste do Brasil. A matéria vem a esta relatoria. Ela preenche Cactus preenche os requisitos necessários à sua tramitação regimental apenas com a necessidade também do encarte de um substitutivo para adequar algumas questões de natureza de natureza de redação sem alterar portanto o mérito da matéria portanto meu voto é pela admissibilidade da matéria com a apresentação do substitutivo. deputado Adjuto como vota acompanhamos o voto do relator. Deputado Ubaldo eu também acompanho o voto do relator. Deputado Hermano concordo com o vosso parecer. Deputado Galeno acompanho o voto do relator. E o deputado Kleber acompanho o voto do relator. Portanto matéria aprovada por unanimidade. Está meio frio né deputado Kleber. Já está sendo providenciado a adequação de temperatura no ambiente. Próximo projeto de lei é o projeto número 430 barra 2023. É uma mensagem governamental. A mensagem número 29. Projeto de lei altera a lei estadual número 6968 de 30 de dezembro de 1996. Matéria em urgência constitucional nos termos do artigo 47 parágrafo primeiro da Constituição desse ente federativo. Essa comissão recebe para análise da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnicas legislativas a presente mensagem governamental. Na justificativa da proposição, o governo diz que o projeto de lei encaminhado à apreciação desta augusta casa legislativa visa suprimir o prazo final de vigência da alíquota modal do ICMS de 20% fixado para ocorrer em 31 de dezembro de 2023, aplicável às operações e prestações em geral, com o objetivo princípio de evitar perdas significativas na arrecadação do Rio Grande do Norte a partir de 2029, em razão de a reforma tributária prestes a ser aprovada no Congresso Nacional estabelecer como parâmetro para rateio da arrecadação do novo imposto sobre o consumo à receita média de cada ente federativo no período de 2024 a 2028. A matéria vem a esta comissão para análise dos seus aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. No que concerne a regimentalidade, o projeto de lei observou os procedimentos referentes à tramitação de assuntos dessa monta, quanto à iniciativa do governo do Estado atende ao disposto no artigo 46, capte, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, no caso em apreço, a governadora requeriu urgência constitucional a tramitação da proposição nos termos do artigo 47, parágrafo primeiro da Constituição desse ente federativo. Portanto, com essa proposta, o retorno à alíquota modal anterior não mais aconteceria, permanecendo o patamar de 20% aplicável às operações e prestações em geral. Ante o exposto, opino pela admissibilidade da matéria nos termos do artigo 115, parágrafo 11 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Indago como voto o deputado Kleber... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela idade do deputado Baldo. Presidente, como é uma matéria assim que chama a atenção essa mensagem do governo do Estado, era importante que a CCJ, esta comissão pela qual nós aqui fazemos parte, para que essa mensagem possa dar prosseguimento às demais comissões, é importante que haja uma audiência pública, eu acho que essa comissão tem essa prerrogativa também, de realizar uma audiência pública para ouvir as instituições, as instituições da cadeia produtiva, ouvir a federação dos municípios do nosso Estado, inclusive o próprio representante dessa instituição na imprensa do Rio Grande do Norte fala de que se não houver a prorrogação desse percentual da alíquota de 20%, os municípios do Estado terão perda considerável e aí nós precisamos ouvir a todos, ouvir a todos, eu acho que essa CCJ poderia marcar uma audiência pública, eu aqui encaminho aqui para a deliberação desta reunião que haja uma audiência pública para discutir esse tema de uma forma muito mais abrangente aqui na Assembleia Legislativa através de uma audiência pública no âmbito da CCJ. Deputado Baldo, grato pela sua sugestão, pela sua colaboração, o deputado Kleber também havia pedido a palavra. Deputado Francisco, demais colegas deputados, meu questionamento é, no final, tem a mesma intenção do deputado do Baldo, eu só acho que como essa matéria está sendo discutida aqui nas comissões, eu acho que deveria ser feita uma reunião das comissões com os interessados. A audiência pública, ela é possível fazer para qualquer deputado, em qualquer momento, apenas protocolar e pedir. Mas como essa matéria está aqui na CCJ, eu acho que era interessante sim, antes que os colegas aqui pudessem votar, convidar outros colegas deputados de outras comissões que essa matéria vai tramitar, convidar aqui Fé Comércio, convidar CDL, FCDL, Fierne, convidar a Federação dos Municípios, convidar todos os interessados para que essa matéria seja amplamente debatida, já que é um tema, vamos dizer assim, complexo, que ela seja debatida, que se chegue a um denominador que, claro, que seja favorável para todos. Então, a minha sugestão é parecida com a do deputado do Baldo, só que eu acho que não cabe, claro, a audiência pública ela cabe a qualquer deputado, mas como essa matéria está aqui na CCJ, acredito eu que seria uma reunião conjunta de comissões onde essa matéria vai tramitar para que os deputados que irão analisar essa matéria, eles possam ouvir todos os interessados com relação a essa matéria que está tramitando com relação ao ICMS. Deputado Kleber, com a palavra o deputado Galento Torquato. Senhor presidente, eu também concordo com o deputado, o Baldo e o deputado Kleber, não no sentido de haver uma audiência pública, mas sim uma reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Administração, em conjunto, junto com as entidades. E, analisando aqui a mensagem do governo, que ela visa suprimir o prazo final da vivência da alíquota modal do ICMS de 20%, ou seja, fixado para ocorrer em 31 de dezembro. Então, já existe um projeto de lei sobre essa matéria que está vigente. e nós não observamos aqui também o impacto orçamentário e financeiro no projeto de lei. Então, eu gostaria de pedir a vossa excelência que retirasse de pauta uma vez que o artigo 113 da Constituição, qualquer proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Mais algum colega, deputado, deputado Hermano? Sr. Presidente, eu acho pertinente a preocupação dos colegas que já se manifestaram, até porque, pelo que está proposto, o que hoje é uma cobrança temporária, exercício 2023, pela proposta que chega através desse projeto de lei do executivo, passará a ser permanente. Então, cabe um estudo mais profundo antes de qualquer votação definitiva, tanto no âmbito das comissões e principalmente quando chegar ao plenário, o maior número de informações e a discussão sobre as consequências dessa proposta se for levada a efeito se tiver maioria. Então, entendo que a Comissão de Constituição e Justiça poderia, sim, propor às outras comissões uma análise, inclusive, ouvindo não só o setor produtivo, mas dando a oportunidade inclusive ao governo também de apresentar os seus argumentos para que cada um depois possa fazer a sua análise e, assim, ter melhor condição e mais argumentos para definir o seu voto quando nós formos analisar o mérito do projeto ora em discussão. Então, concordo com os colegas, penso que essa proposta não deve ser votada antes que nós ouçamos os diversos atores interessados nessa questão. Obrigado, deputado Hermano. Deputado Adjuto também solicitou a palavra para opinar. Eu queria só enaltecer a iniciativa dos colegas deputados no sentido de podemos ouvir as entidades, as pessoas e, no caso, também as prefeituras, no caso da FEMURN, que são diretamente afetadas com a medida dessa mudança de alíquota que aconteceu em abril e como isso impactou, vem impactando o nosso Estado e o setor produtivo de lá para cá. Então, só enaltecer a iniciativa tanto do deputado Pobaldo como do deputado Kleber no sentido de propor essa reunião conjunta das comissões. Deputado Francisco, só uma dúvida que eu peguei no projeto agora para esse tempo que o governo do Estado está pedindo com relação ao aumento da alíquota. Qual a durabilidade? O outro foi em um ano. Esse aqui são quantos anos? Deputado Kleber, a informação que eu pude apurar é que com a reforma tributária o ICMS e o ISS serão substituídos por um imposto chamado IVA, Imposto Sob Valor Agregado. É, esse imposto, bom, primeira reforma tributária está dependendo do Senado agora, a Câmara Federal já aprovou. Depois, as informações que circulam é que a implantação do IVA e a distribuição desse recurso entre os entes federados será feita a partir da apuração da arrecadação dos entes, estados e prefeituras nos próximos cinco anos, de 2024 a 2028. Portanto, a partir da implantação do IVA, o ICMS e o ISS acaba a validade, quem vai dizer, é a aprovação pelo Senado Federal e a sanção pelo Presidente da República. Essa mensagem da governadora, quando ela diz, visa suprimir a vivência do prazo de 31 de dezembro. Então, a partir do momento, é por tempo indeterminado. Até que o IVA passe a valer. Aí não tem como a gente... A questão de IVA é outra, a gente fica à mercê do governo federal. A mensagem, então, não tem prazo. É para dar continuidade. Exatamente. Não tem prazo. O prazo é a reforma tributária. A perda de vista. É como a V. Exª disse. Nem eu posso dar previsão, nem a V. Exª nem ninguém. A palavra está com o Senado da República. Já foi votada a reforma tributária lá. Mas, Francisco, a gente faz essa pergunta aqui porque, quando foi para a aprovação do aumento da alíquota de 18% para 20%, estava na condição, deputado Nermano, isso é até objeto de discussão nessa comissão, V. Exª era o relator, que é que, se houvesse a compensação do governo federal, também era revogado esse aumento dessa alíquota. E isso não houve. Então, não vamos aqui colocar alguma coisa do governo federal, se pode ser. Eu acho que está bem claro aqui que é o aumento da alíquota permanecendo em 20% a prazo indeterminado. Bom, eu vou fazer os encaminhamentos que eu vi dos nossos colegas, até porque eu não vi nenhuma provocação para discutir o mérito da matéria. Certamente, o mérito será discutido no momento oportuno, conforme foi pedido aqui por todo mundo, que a gente chamasse as instituições para cá. Isso não é inédito nessa comissão, nós já fizemos isso com outras matérias, já trouxemos aqui, esse ano mesmo, nós discutimos aqui o projeto da PPP da Caerne, trouxemos o presidente da Caerne, ele nos deu aqui as suas explicações e, pelo que eu pude compreender de vossas excelências, ao invés de uma audiência pública, nós vamos propor as outras comissões, eu não tenho como garantir que os presidentes das outras comissões aceitarão, isso não significa dispensa de tramitação nas outras comissões. Eu entendi que a proposta dos colegas é fazer uma discussão conjunta e cada comissão analisar a matéria. Aqui, nós podemos discutir mérito, mas não é necessariamente a comissão de mérito e depois passa, salvo engano, pelas finanças e pela administração. Deputado Francisco, pois não. Deputado Francisco, dando a sequência da coisa, eu sugeri o pedido de retirada de pauta pela ausência do impasse financeiro. Exato. Então, eu creio que, antes de haver essa orquestra das comissões se reunir para chamar as entidades, temos que dar continuidade aqui na CCJ à aprovação com a presença do impacto financeiro. Ok, deputado. Uma coisa não inviabiliza a outra. Vou pedir o impacto financeiro e, ao mesmo tempo, conforme sugestão da maioria dos membros da comissão, promover uma reunião conjunta, se for do acordo das demais comissões, para que a gente possa trazer aqui Fé Comércio, Fierne, Femurne, Governo do Estado, as associações ligadas à educação, porque o ICMS está diretamente ligado ao Fundeb, inclusive das prefeituras, também, porque o impacto é também no Fundeb, é na saúde. Então, nós vamos pensar que eu sugiro a vossas excelências que apresentem sugestões de entidades a serem convidadas para que a gente possa fazer uma reunião participativa, deputado Hermano, com todos os segmentos da sociedade que tiverem interesse de virem para o debate, expor suas razões, para que, aí, ao final, a matéria siga sua tramitação e depois chegue até o plenário para a deliberação. Então, nós vamos acatar o pedido do deputado Galeno pertinente, nós vamos solicitar o envio da perspectiva de qual é o impacto financeiro e, ao mesmo tempo, já vamos trabalhar a organização dessa reunião conjunta para convidar as instituições para virem aqui para o debate. Portanto, a matéria está retirada de pauta para a vinda do impacto, para a anexação do impacto financeiro e, ao mesmo tempo, trabalharemos a reunião conjunta. Ok? Sigamos na nossa reunião ordinária, agora, com a palavra o nobre amigo deputado Galeno Torquato. Senhor presidente, sobre a nossa relatoria, tem o projeto de lei número 234-2022 de iniciativa da deputada Cristiane Dantas, que institui o programa Salvando Pernas, que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos e das outras providências. Senhor presidente, a proposição foi lida no último dia 4 de outubro, no entanto, ao ser detectada a existência de uma lei em vigor com conteúdo análogo à proposição apresentada, o deputado, que, inclusive, esse projeto de lei é de nossa autoria, que é o projeto de lei sobre o pé diabético, entendeu? a deputada protocolou um substitutivo. O substitutivo apresentado pretende alterar a redação do artigo 2º da lei 11.340 de 3 de janeiro de 2023, do qual, a qual dispõe sobre o programa de saúde do pé diabético, bem como acrescentar um dispositivo artigo 4 à mesma lei. Então, diante pelas razões expostas, verifica a necessidade de apresentação desse substitutivo a essa lei já existente e, a fim de expulgar o projeto em análise à inconstitucionalidade verificada. Dessa forma, o nosso voto é pela dimensibilidade da matéria com a apresentação de um substitutivo aos projetos de lei em apreço. Obrigado, deputado Galeno. Como vota, deputado Adjuto. Acompanhamos o voto do relator. Deputado Baldo. Eu acompanho o voto do relator. Deputado Hermano. Também acompanho o relator. Eu também voto com o relator, matéria admitida por unanimidade. Volta a palavra ao deputado. A nossa relatoria, o projeto de lei 385-2023, de iniciativa do deputado doutor Kevin Aldo, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção à saúde mental no estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, na justificativa, o parlamentar aduz a criação da política estadual de atenção, cuidados e proteção à saúde mental, à medida que urge em função da urgência e fortalecer a atenção à saúde mental dos nossos rio-grandes. Importante destacar que, na área de saúde mental, muito mais do que ampliar os pontos de atenção, tentando preencher os vazios assistenciais, bem como o nível de atenção, há necessidade de sensibilização da comunidade, qualificação de profissionais, reorganização dos processos de trabalho e expansão à lógica da metodologia aplicada. Esse projeto de lei, portanto, volta a atenção da rede pública estadual para melhorar a qualidade de vida da população dos nossos rio-grandes. e a diretoria legislativa certificou não haver matéria de tramitação que seja análoga ou com anexa ao projeto de lei análoga. Contudo, em despacho, informou que está em rigor a lei estadual nº 11.003, de 30 de setembro de 2021, que dispõe sobre o programa A Vida Fala Mais Alta de Prevenção e de Combate ao Suicídio a ser implementado pelo Estado de Rio Grande do Norte em cooperação com os municípios. A norma tem por objetivo que se identifiquem possíveis sintomas e que pessoas com depressão e idealização suicídia sejam tratadas. Ante exposto, seu presidente, é opino pela admissibilidade da matéria com o substitutivo ora encartado. Obrigado, deputado Galeno. Como voto, deputado Kleber. Acompanho o relator. Deputado Hermano. Também concordo com o parecer apresentado pelo relator. Deputado Ubaldo. Eu acompanho o parecer do deputado Galeno Torpato. Deputado Adjuto Dias. Acompanhamos o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. A matéria está, portanto, aprovada por unanimidade. Também, seu presidente, sobre a nossa relatoria, o projeto de lei 256-2023 de iniciativa do deputado Gustavo Carvalho que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação em sítio eletrônico oficial bem como no anexo da LDO de informações detalhadas a respeito das renúncias fiscais no âmbito do Estado. Segundo a matéria, as informações a ser divulgadas deverão conter os nomes, razão social, nome de fantasia dos beneficiários, os números de inscrição do Cadastro Nacional Pessoa Judite, CNPJ, dos beneficiários, os valores das renúncias fiscais respectivamente concedidas aos beneficiários, os valores das renúncias fiscais de acordo com a classificação nacional de atividades econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de postos de trabalho criados ou mantidos com as respectivas renúncias fiscais, a estimativa das tecnologias inovadoras incentivadas por meio das respectivas renúncias fiscais, a previsão do período de vigência das renúncias fiscais, incluindo o termo final dos benefícios e a demonstração do cumprimento das disposições do artigo 14 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. E, na justificativa, o parlamentar diz que a transparência das contas públicas é um dever do Estado e, ao mesmo tempo, um direito de todo cidadão. Quanto à constitucionalidade, eu observo que a matéria insere a competência legislativa do Estado. Em relação ao tema do projeto oral analisado, é importante destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, Lei Estadual nº 11.545, de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, já pronunciam sobre a transparência acerca das renúncias de receitas do Estado. Ante o exposto, Sr. Presidente, eu opino pela dimensibilidade da matéria com a apresentação de um substitutivo, devendo a proposição seguir sua regular tramitação. Obrigado, deputado Galeno, deputado Kleber, como voto, deputado Adjuto. Acompanhamos o voto do relator. Deputado Baldo. Eu acompanho o voto do relator. Deputado Hermano. Acompanho o voto do deputado Galeno. Também acompanho o voto do deputado Galeno, matéria aprovada por unanimidade. Sr. Presidente, temos o projeto de lei nº 4.222, 2021, de iniciativa do deputado Jacó Jacome, que altera a lei nº 9.931, que dispõe sobre a política de turismo do Rio Grande do Norte para definir as diretrizes de planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor de turismo e da outras providências. No ano da tramitação da CCJ, em exame de caráter preliminar, foi encartado um substitutivo ao projeto em apreço para alterar para alterações puramente redacionais, o qual foi aprovado nas demais comissões por ano, tramitou. Comissão de Educação, Meio Ambiente e Turismo e Comissão de Defesa do Consumidor e dos Direitos Humanos. Indo ao plenário, foi aprovado em sessão ordinária por unanimidade. Ocorre que foi verificada a necessidade de elaboração de redação final da matéria para correção de vício de linguagem, defeito e erro manifesto. Isso posto, opino pela aprovação da redação final do projeto de lei nº 422, 2021. Obrigado, deputado Galeno. Como voto, deputado Adjuto? Acompanhamos o voto do relator. Deputado Baldo. Eu acompanho o voto do relator. Deputado Hermano. Eu acompanho o voto do relator e enalteço a iniciativa do ex-deputado Diaco Ajaco. Deputado Kleber. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, matéria aprovada por unanimidade. Senhor presidente, por último, temos o projeto de lei nº 106, nº 388, de 2023, de iniciativa do deputado Luiz Eduardo, que institui no calendário oficial do evento do Estado do Rio Grande do Norte o Dia Estadual do PET. Na justificativa, o parlamentar do ESC, o presente projeto de lei, destaca a relevância do dia 4 de outubro, que já é tradicionalmente especial para a causa animal, pois nessa data se comemora o Dia Mundial dos Animais, que não por acaso coincide com o dia de São Francisco de Assis. Após um longo caminho e muitos esforços sociais empreendidos para que os animais fossem reconhecidos como sendo detentores de direito, é possível notar uma tendência de evolução sobre o tema, especialmente em relação aos animais domésticos. Na luta pelo bem-estar animal, envolve combate ativo aos maus-tratos, mas é necessário exaltar também os sentimentos positivos que são cultivados em nós, a partir dos laços criados com os animais que fazem parte da nossa vida. Ante o exposto, senhor presidente, eu opino pela administratividade da matéria com a apresentação da emenda de redação número 1 de 2023. Obrigado, deputado Galeno. Como vota, deputado Kleber? Acompanho o relator. Deputado Hermano? Acompanho o relator. Deputado Ubaldo? Acompanho o relator. Deputado Adjuto Dias? Acompanhamos o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator, matéria aprovada por unanimidade. Agradecendo ao deputado Galeno, agora concedo a palavra para o deputado Hermano Moraes. Senhor presidente, inicio a minha relatoria com o projeto de lei 106 barra 2022, iniciativa da deputada Eudiane Macedo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sinalização sonora e visual nos estabelecimentos de serviços no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e das outras providências. Esta comissão de Constituição, Justiça e Redação recebeu para análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa referido ao projeto. E nós verificamos de forma resumida, que vamos resumir o nosso voto, no que concerne à regimentalidade, até o momento o projeto de lei observou o procedimento referente à tramitação de assuntos dessa monta. Quanto à constitucionalidade, observe-se que a matéria se insere na competência legislativa do Estado. Ademais, ao se examinar a técnica legislativa empregada, verifica-se que a proposta está redigida em sua maior parte de acordo com as regras apontadas na Lei Complementar 95 barra 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e estabelece o nome para a consolidação dos atos normativos que mencionam. Sendo assim, apresentamos no âmbito dessa relatoria substitutivo ao projeto de lei 106 barra 2022, nos termos do artigo 213, parágrafo 5º, para a devida correção, sem que com isso ferir a intenção do projeto da deputada Eudiane. Portanto, opinio pela admissibilidade da matéria com o substitutivo ora encartado. Obrigado, deputado Hermano. Deputado Adjuto, como vota? Acompanhamos o voto do relator. Deputado Ubaldo. Acompanho o voto do relator. Deputado Galeno. Também acompanho o voto do relator. Deputado Kleber. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Matéria aprovada por unanimidade. Segue o deputado Hermano Moraes. Segundo projeto de número 420 barra 2023, iniciativa do deputado Kleber Rodrigues. Institui a política estadual de estímulo ao empreendedorismo na terceira idade no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. Esse projeto ele merece o nosso aplauso pela iniciativa visando estimular o trabalho e o aproveitamento muitas vezes da capacidade ociosa daqueles que estão na terceira idade. Mas com disposição para o trabalho, com conhecimento acumulado e que às vezes sofre restrições quanto à sua participação no mercado de trabalho. No que concerne a regimentalidade, o projeto observou o procedimento referente à tramitação de assuntos com a leitura, publicação e distribuição da matéria pelo presidente da casa de acordo com o nosso regimento. Quanto à constitucionalidade, ela se insere também na competência legislativa do Estado. Além disso, queremos destacar que, como observa o autor do projeto do deputado Kleber, com o aumento da expectativa de vida, nós verificamos, inclusive, pelos dados de IBGE recentes, o número de pessoas que se encontram na chamada terceira idade e que estão ainda aptos ao trabalho. Então, esse período de aposentadoria vem se tornando mais longo, e os recursos oferidos para as pessoas já aposentadas têm se tornado ano a ano insuficientes para a digna manutenção dessa parcela da sociedade. Diante desse e de outros argumentos apresentados, não poderia ser diferente o nosso voto, que é pela admissibilidade da matéria, devendo a proposição seguir sua regular tramitação. Obrigado, deputado Hermano. Deputado Kleber, como vota? Agradeço o relatório feito pelo deputado Hermano Moraes e voto favorável à matéria. Deputado Galeno. Também voto favorável. Deputado Duvaldo. Voto favorável. Deputado Adjuto. Acompanhamos o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Matéria aprovada por unanimidade. Prosseguindo. Projeto de lei 257-2019 relativo ao processo 2813-2019 em apenso o projeto de lei 315-2023. O projeto de lei de 2019-256 denomina de histócio de brito o trecho da RN-118 entre o município de Caicó e Jucurutu. Em apenso temos o projeto de lei nº 315-2023 que denomina o mesmo trecho aliás não é o mesmo trecho porque liga o município de Jucurutu à séria de João do Vale de segundo sargento PM Agendor Batista dos Santos. Portanto, nós temos duas matérias em tramitação que envolvem o mesmo desejo de homenagear e aqui são duas indicações colocando o nome dos indicados e poderá ser só um ao final nesse trecho da RN-118. É necessário esclarecer que esta comissão por duas vezes diligenciou ao DR a fim de obter maiores informações sobre o trecho rodoviário especificado só vindo a obter a resposta no dia 9 de agosto do ano corrente ou seja, ou seja, há pouco tempo. Existe ainda que a análise de admissibilidade será realizada em relação às duas proposições que tramitam conjuntamente em observância ao que dispõe o artigo 115, inciso 8º do Regimento Interno dessa Casa. No que concerne à regimentalidade até o momento, ambas as proposições observaram o procedimento referente à tramitação de assuntos dessa natureza. Quanto à constitucionalidade, observa-se que a matéria tratada nas proposições se insere na competência legislativa do Estado. Quanto à iniciativa por um parlamentar, atende ao disposto no artigo 46, capítulo da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Há, inclusive, tese de repercussão geral reconhecida, que é o tema 1070, competência para a denominação de ruas, vias e logadores públicos e suas alterações, na qual foi fixado o seguinte entendimento. É comum os poderes executivos e legislativos, o executivo por decreto e o legislativo e lei formal, a competência destinada à denominação de próprios, vias e logadores públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Ante o exposto e diante do fato das duas matérias estarem em tramitação e agora apensadas, o nosso voto é pela admissibilidade do projeto 257 barra 2019 e o 315 barra 2023 em apenso. Ou seja, nós teremos, se esse for o entendimento da comissão, os dois projetos em tramitação para que, ao final, se esse for o entendimento dessa comissão e de outras comissões, se porventura forem também analisar, chegando ao plenário, caber ao plenário a escolha daquele que será homenageado. Infelizmente, nós tivemos uma informação tardia com relação ao que foi solicitado mais de uma vez ao DR e temos, então, duas matérias em tramitação onde se deseja se fazer homenagem a duas pessoas distintas. Uma do deputado Coronel Azevedo, que é o mais recente, 315 barra, 2023, e temos a anterior o projeto anterior de 2019, ainda de 2019, do deputado Néutra Queiroz. Então, esse é o nosso parecer, já que as duas tramitaram, cumprindo todos os requisitos do nosso regimento. A sugestão que a gente encontrou aqui, uma é o projeto de Azevedo e a outra é de Néutra. Tendo para Jucurutu fica o nome do indicado de Néutra. Voltando para Caicó fica o nome de Azevedo, entendeu? Então, indo ao nome de uma rodovia e voltando ao nome de outra. Resolve bem direitinho. Foi bem, nosso parecer... vai para Caicó, voa, então a rodovia fala, vai para Jucurutu, resolve o problema. Como a via é a mesma, caberá ao plenário, ao final, no nosso entendimento, fazer a escolha daquele que será homenageado. então, esse é o nosso parecer. Ok, situação... Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu tenho até uma sugestão aqui, poderíamos ouvir o deputado Coronel Azevedo. Fica o mais antigo, o projeto de lei mais antigo. e eu gostaria de ouvi-lo, é uma feliz coincidência de sua presença, ele que tem um projeto mais recente, mas, havendo essa situação de dupla intenção de se prestar homenagem, era importante nós ouvirmos a opinião do autor, do deputado Coronel Azevedo, que é o autor do projeto mais recente. Dependendo da sua opinião, nós só podemos resolver essa questão agora e fazer tramitar apenas um dos projetos. Sr. Presidente, deputado Francisco P.T., caro amigo relator, deputado Armando Moraes, caro amigo deputado Galen Torquato, deputado Kleber, nosso amigo deputado Baldo e o deputado Adjuto Dias, bom dia a todos. Realmente, eu desconhecia ao momento de protocolar essa proposta, que havia uma proposta anteriormente já apresentada. Por essa razão, eu sugiro que, como é a tradição da Casa, a mais antiga desse segmento, e nós retiramos a nossa proposta e buscaremos homenagear a pessoa indicada através de outra ação parlamentar. Então, eu opino para que nós possamos já aqui na CCJ resolver essa questão e que o projeto siga na prioridade histórica, quem primeiro apresentou que deve seguir a tramitação. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Hermano, pela relatoria. Senhor presidente, sendo assim, ouvindo o autor do projeto mais recente, deputado Coronel Azevedo, que de forma muito sensata e justa retira a sua proposição, favorecendo a proposição mais antiga. a nossa preocupação enquanto membro dessa comissão, havendo legalidade e o cumprimento de todos os requisitos que rezam o nosso regimento, então, nós teríamos que respeitar a tramitação dos dois. Mas, havendo a disposição do deputado Coronel Azevedo, a quem elogiu mais uma vez pela sua opinião, nós poderemos retirar o projeto mais recente e refazer o nosso voto e trazer na próxima semana já indicando, é, entraria de pauta, pediria que assessoria, a redação de um novo parecer, no caso, tramitando, fazendo tramitar apenas a proposição mais antiga, que é do deputado Nelta Queiroz. Ok, então, matéria retirada de pauta a pedido do relator. Continua com a palavra o deputado Hermano Moraes. O último projeto sob a nossa responsabilidade é o de número 429 barra 2023, iniciativa do deputado Ubaldo Fernandes. Reconhece como de utilidade pública o grupo de escoteiros Nossa Senhora da Conceição. Toda a documentação se encontra devidamente regularizada e apresentada, acostada ao projeto, de forma que o nosso parecer é favorável à aprovação dessa matéria e a sua tramitação. Ok, deputado Adjuto, como vota? Acompanhamos o voto relator. O Baldo. Agradeço o deputado Hermano pela brilhante relatoria desse projeto e voto favorável. Senhor presidente, questão de ordem. Apenas uma observação, mas sem com isso prejudicar a tramitação do projeto nem a sua intenção, nós apresentamos um substitutivo apenas para correção de pequenos detalhes e assim evitar qualquer dificuldade na sua tramitação. Então, isso em comum acordo, inclusive, com o autor do projeto, deputado Ubaldo Fernandes. Ok, continuando. Deputado Galeno, como vota? Vota favorável, senhor presidente. Deputado Kleber. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Matéria aprovada por unanimidade. Agradeço, deputado Hermano Moraes. Concedo a palavra ao deputado Kleber Rodrigues. Caro amigo presidente, tenho quatro matérias hoje sobre a nossa relatoria. O primeiro é o projeto de lei 370-2023, processo 3291-2023. É o projeto que reconhece como de utilidade pública a associação Mãos que Transformam. É iniciativa do colega amigo dessa comissão adjunto dias. A associação Mãos que Transformam é uma respeitada organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem o objetivo de promover e estimular ações comunitárias de conscientização dos direitos das mulheres, crianças, jovens e pessoas idosas no município natal. Suas atividades estão pautadas pelo propósito de viabilizar ações e oferecer cursos objetivando a geração de renda e inclusão social assim como combate à pobreza e à miséria humana. Nosso voto será pela admissibilidade apenas com um substitutivo apenas para melhorar a técnica legislativa. Assim como eu voto. Obrigado, deputado Kleber. Deputado Galeno, como vota? Voto favorável. Deputado Adjuto? Acompanhamos o voto relator. Deputado Baldo? Acompanho o voto relator. Deputado Hermano? Acompanho o relator. Também acompanho o relator, matéria aprovada por unanimidade. Segundo é o 401-2023, também iniciativa do deputado Adjuto Dias. Queria pedir a vossa excelência retirada de pauta. Retirada de pauta concedida. Terceiro projeto é o 2460-2023, projeto de lei 251-2023, iniciativa do deputado Francisco do PT. É um projeto de lei que fica reconhecida como utilidade pública Associação dos Artesões Empreendedoras Mopebu. A AMO, R.N. A presente preposição tem como objetivo declarar a utilidade pública da Associação de Artesões Empreendedoras, com sede do município de São José de Mipimbu. A AMO tem destacado a atuação junto a organizações públicas e outras entidades afins, potencializando assim a produção e comercialização dos produtos de suas associadas. Desde a sua fundação, a associação tem garantido o acesso de suas associadas na maioria das feiras estaduais e municipais, divulgando o projeto e a arte de dezenas e mulheres que, se não fosse nossa associação, não teria oportunidade de participar desses espaços. Então, nosso voto, da mesma forma, será pela admissibilidade, apenas com um substitutivo para melhorar a técnica legislativa. Então, nosso voto é favorável. Obrigado, deputado Kleber, deputado Galeno, como vota? Acompanho o relator. Deputado Hermano? Acompanho o relator. Deputado Baldo? Acompanho o relator. Deputado Adjuto? Também acompanhamos o voto do relator. Voto e agradeço ao relator da matéria, acompanhando o seu voto. Matéria aprovada por unanimidade. Quarta e última matéria é o projeto de lei 249-2023, processo 2458-2023, projeto de lei que fica reconhecido como de utilidade pública. O Instituto, senhores Patas, pelo nosso voto, vai ser também pela admissibilidade, também da mesma forma com substitutivo, apenas para melhorar a técnica legislativa. O Instituto Patas é uma ONG que atua no município de Parnamirim e atende animais em situação de rua em todo o estado do Rio Grande do Norte, resgatando das ruas, oferecendo atendimento veterinário e todo o tratamento até sua total recuperação, disponibilizando a esses animais para adoção responsável, castrados, vacinados e vermifugados. Então, nosso voto é favorável pela tramitação da matéria. Agradeço ao deputado Kleber pelo parecer desse projeto de lei de nossa autoria que dialoga diretamente com a causa animal. Como vota o deputado Adjuto? Acompanhamos o voto do relator. Deputado Baldo. Voto favorável. Deputado Hermano. Acompanho o relator. Deputado Galeno. Favorável. Também voto favorável com o relator, matéria aprovada por unanimidade. Agradeço aqui ao deputado Kleber pelas suas relatorias e passo a palavra ao deputado Ubaldo Fernandes. Presidente, sobre a minha relatoria está o projeto de lei 341 de 2023, processo 3095-2023, iniciativa do deputado Coronel Azevedo. O projeto de lei institui o dia estadual de combate à maconha no âmbito do estado do Rio Grande do Norte, pela demissibilidade da matéria, com apresentação de substitutivo do estervo do Regimento Interno, Resolução 31 de 5 de fevereiro de 2021. Essa matéria, ela já tramitou aqui no nome desta comissão. Foi preciso retirar de pauta para uma melhor técnica legislativa. E aí, vou aqui apresentar o substitutivo. Suprimimos um dos artigos desse projeto, colegas deputados, tendo em vista de que o autor dava a obrigação à CESAP a fazer campanhas educativas. Muito importante o mérito, mas ao mesmo tempo se tornaria inconstitucional. Entrava na seara privativa do poder executivo. Como também nós acrescentamos a substitutivo, a exceção do uso medicinal do canábis, importante hoje no mundo inteiro, inclusive no nosso país. Então, o substitutivo ao projeto de lei 342.023, institui o dia estadual de combate à maconha no âmbito do estado do Rio Grande do Norte. A governadora do estado do Rio Grande do Norte faça-o saber que o poder legislativo decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O dia estadual de combate à maconha será comemorado em 29 de agosto de cada ano em todo o estado do Rio Grande do Norte. Parágrafo único. As comemorações do dia estadual de combate à maconha deverão incluir atividades educativas, campanha de conscientização, eventos de prevenção e divulgação de informações que enfatizem os riscos do uso não medicinal da maconha, bem como a importância da diferenciação do uso terapêutico da canábis. Artigo 2º. Fica expressamente excluído do âmbito de combate estabelecido nesta lei o uso de substâncias medicinais derivada da canábis quando prescritas e utilizadas conforme a orientação e supervisão de profissionais de saúde habilitados em conformidade com as leis vigentes do país e regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Artigo 3º. O poder executivo deverá regulamentar a presente lei no que couber. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sendo assim, presidente, essa matéria do parecer favorável pela sua constitucionalidade do presente projeto. Sendo assim, opino pela admissibilidade da matéria com apresentação substitutiva devendo seguir sua regulada alimentação. Eis o meu voto, presidente. Senhor presidente, gostaria de me pronunciar se for possível inicialmente. Pois não, com a palavra do deputado Hermano Moraes. Senhor presidente, aqui na presença do autor da Patronela Azevedo, eu entendo a sua preocupação, tenho certeza, com relação à prevenção do uso de drogas que são prejudiciais à saúde da nossa população, especialmente à juventude. no entanto, embora o autor, o relator tenha feito menção à questão da da cannabis, que é o nome científico, e não maconha, que é o nome mais popular, talvez até, às vezes até, pejorativo, hoje, a cannabis é utilizada de forma medicinal. Então, eu gostaria, estou retornando hoje às minhas atividades, não tive a oportunidade de me debruçar com maior atenção a esse projeto. Então, eu pediria vista desse projeto para melhor análise, me comprometendo a trazer de volta o projeto na próxima reunião. Vista concedida ao deputado Hermano Moraes. Pela última opinião, pudesse... Não, o projeto foi retirado de pauta numa sessão, é o primeiro pedido de vista. Senhor presidente, eu gostaria aqui de... Até em consonância aqui com o autor do projeto, deputado Ubaldo, apresentar duas emendas, certo? Vossa Excelência retirou o que fica como obrigatoriedade do governo na necessidade de promoção de campanhas educativas, sobretudo na semana que, no terceiro dia, o estadual do combate à maconha. Gostaria de sugerir aqui, em vez de obrigar o governo, fica reconhecida a necessidade da promoção de campanhas. Fica reconhecida a necessidade da promoção de campanhas. Como também, um parágrafo único, que as campanhas educativas se referem, como o Excelência já disse, ao consumo da droga ilícita e não se aplicam aos subprodutos da cannabis, para uso de medicina aprovado pela Agência Nacional de Vivilança Sanitária. Então, não obrigaria o governo do Estado a fazer campanhas, mas ficar reconhecida a necessidade de promoção de campanhas educativas, sobretudo na semana que antecede ao dia do combate à maconha, como também essas campanhas educativas seriam direcionadas à droga ilícita e não aos subprodutos que são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gostaria de ver com a V. Exª que poderia encartar essas emendas ao projeto, que eu acho que isso aí contemplaria o deputado Hermano e creio que é o projeto em geral. Pela ordem, presidente. No artigo 3º do projeto, o Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei no que ela couber. Eu acredito que o governo teria essa autonomia de regulamentar a presente lei quando for para a sanção, sancionada, no caso, o governo regulamentaria através da Secretaria de Saúde Pública esses questionamentos que aqui estão sendo postos. Deputado Coronel Azevedo, com a palavra. Sr. Presidente, agradecer aqui a relatoria do deputado Baldo uma matéria que é muito importante. A própria ONU reconhece que em se tratando de drogas ilícitas, não se confundem com as drogas ilícitas, a porta de entrada para o consumo é a maconha com mais de 180 milhões de usuários no mundo. O Brasil é o segundo maior consumidor da maconha. Isso é muito preocupante para o futuro do nosso país. esse projeto foi apresentado em razão de uma nota conjunta publicada recentemente pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CFM e também pela Associação Brasileira de Psiquiatria, alertando sobre os malefícios da maconha tanto na questão da saúde como também na segurança pública. Inclusive, está de posse do Dr. Galeno, que é médico, ele está de posse dessa nota. Se for de interesse, pode ser lida para conhecimento do público. E sabemos também que o tráfico de drogas movimenta, segundo foi apurado o ano passado, 19 bilhões por ano no Brasil. Então, os interesses do tráfico de drogas são muito grandes. Inclusive, fala-se aqui em financiamento de campanhas políticas. Então, isso é muito preocupante, porque é uma matéria que também tem um caráter econômico. Nós temos que combater o uso da droga ilícita, que é a maconha, recentemente, no blog Gustavo Negreiro, foi convidado o presidente daqui estadual da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Norte, e ele declarou uma frase que resume toda maconha fumada faz mal. Toda maconha fumada faz mal. Existem subprodutos da maconha que são aprovados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Víduas Sanitárias, e esses subprodutos em todo o mundo estão sendo reconhecidos à sua utilidade e não se confundem com a maconha fumada. É bom deixar bastante frisado isso aí. Então, a preocupação do deputado Baldo, embora eu tenha o que dizer aqui, porque eu trouxe, colecionei uma série de projetos que foram recentemente aprovados por SCCJ, criando obrigações para o governo do Estado, mas não vamos entrar nisso. Então, em relação à preocupação do relator, que criaria uma obrigação para o governo do Estado, já foi sanada, poderia ser sanada, pode ser sanada, com a emenda do deputado Galeno, que ao invés de determinar ao governo do Estado que promova campanhas para o bem do povo, que nós não podemos determinar, embora, repito, fizemos este ano em diversos projetos, fica reconhecida a necessidade de se promover campanhas educativas. Se vai se realizar ou não, fica a critério do governo do Estado, então ninguém está obrigando o Estado. E essa matéria é exemplo de muitos dias, simbólos que foram criados aqui pela Assembleia Legislativa, não carece, não necessita de regulamentação por parte do Executivo. O que é que isso pode ocasionar? Se inserirmos esse artigo, o poder executivo regulamentará? Isso é um ato simbólico da Assembleia Legislativa, que nós estamos preocupados com a saúde do povo, conforme a nota do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso, estamos criando o Dia de Combate à Maconha. Na hora que a gente condiciona a governadora Fátima a querer ou não regulamentar, não vai se autoaplicar. Entendeu? Então, assim, nós estamos criando e temos o poder de criar a Assembleia, criar o Dia de Combate à Maconha. Não precisa pedir a Fátima para que ela aceite ou rejeite isso. Ela pode vetar ou sancionar a lei, mas condicionar a um decreto de regulamentação é apenas a criação de um dia de combate com maconha. Não precisa condicionar nada. Exatamente. Então, assim, essas duas emendas do deputado Galeno resolvem a preocupação do deputado Baldo, a gente não cria obrigações, e também do deputado Hermano, porque exclui do combate as substâncias aprovadas pela Anvisa, que é o órgão do Brasil que decide se a substância faz bem ou faz mal à saúde. Então, onde está o canabidiol e as demais. Hoje, são 18 substâncias aprovadas pela Anvisa que são derivadas do cultivo da cannabis. Então, essas duas, agradeço ao deputado Galeno por ter inserido e peço a aprovação de todos pelo bem da saúde do nosso Estado, pelo bem da segurança pública do nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Adjuto Dias. Só para complementar que todas as razões apontadas no relatório inicial me parecem serem sanadas. Todas as questões que levaram à inadmissibilidade dessa matéria me parecem serem sanadas pelas emendas encartadas. não sei qual a formalidade para encartar essas emendas, mas à medida que isso for feito, meu voto continua, como inicialmente já falei, como voto favorável e na outra iniciativa do coronel Azevedo, principalmente agora que ele deixa claro a questão da exclusão do projeto dele com relação aos fins terapêuticos da cannabis. Presidente, também já votei e continuo com o meu voto favorável à matéria. Senhor presidente, eu havia pedido vistas, o que termina sendo uma oportunidade para o relator absorver aí no seu relatório as emendas sugeridas pelo deputado Galeno. Então, eu mantenho o meu pedido de vista e poderá se transformar num tempo suficiente para o aperfeiçoamento da matéria. Bom, o pedido de vista é concedido, é regimental, é de praxe, todos os colegas já utilizaram desse requisito regimental anteriormente. Passamos novamente a palavra ao deputado Ubaldo Fernandes. Presidente, o próximo projeto a ser relatado por mim trata-se da Lei 365-2023, processo 32-36, iniciativa da deputada Divanê de Basílio. O projeto de lei inclui o dia estadual de enfrentamento às mudanças climáticas no calendário oficial do Estado do Rio Grande e do Norte, fixando outras disposições. Portanto, pela demissibilidade da matéria, com a apresentação de substitutivo do externo do artigo 213, parágrafo 5º do Regimento Interno deste Parlamento. O substitutivo, seu presidente, é o projeto de lei 365, vou fazer aqui o relatório, Instituto de Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas no Estado do Rio Grande e do Norte, fixando outras disposições. A governadora do Estado do Rio Grande e do Norte, faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º Fica instituído o Dia Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas a ser comemorado anualmente em 20 de setembro nesse Estado. Artigo 2º A data em epígrafe poderá constar no calendário escolar de forma a ser trabalhado transitoriamente nas escolas públicas do Estado do Rio Grande e do Norte. Artigo 3º Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Portanto, Presidente, esse projeto de lei de Ivanei de Basílio com apresentação de substitutivo que não alterou e nem desconfigurou a presente matéria do parecer favorável pela sua admissibilidade. Obrigado, deputado Baldo. Deputado Adjuto, como vota? Acompanhamos o voto do relator. Deputado Hermano? Acompanho o relator. Deputado Galeno? Voto favorável. Deputado Kleber? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Matéria aprovada por unanimidade. Segue a reunião. Presidente, outro projeto de lei é o 371 de 2023, processo 3292, iniciativa do deputado Francisco do PT. O projeto de lei fica reconhecido como de utilidade pública o Instituto Social Interliga pela admissibilidade da matéria com substitutivo dos termos do regimento interno e resolução número 31 de 5 de fevereiro de 2021. Essa matéria, presidente, vossa excelência, a documentação precisa, onde foi exigida aqui toda a documentação, registro de utilidade pública, as certidões, estatuto social, endereço e também toda a diretoria da instituição. Portanto, cumpriu todos os requisitos em conformidade à presente matéria. Por isso, dou parecer favorável. Obrigado, deputado Baldo. Deputado Adjuto? Acompanhamos o voto do relativo. Deputado Hermano? Acompanhado. Deputado Galeno? Acompanhado. Deputado Kleber? Acompanhado. Também voto favorável. Matéria aprovada por unanimidade. Presidente, o próximo projeto acelido de número 352, 2023, processo 1531, foi também apensado também o projeto de lei número 184, o processo 1832, a iniciativa da deputada Cristiane Dantas e outros. O projeto de lei número do PL 152, 2023, altera a lei estadual 6908, de 1º de julho de 1996, para vedar a cobrança de recursos hídricos sujeito ou torga em apenso também ao projeto 184, 2023, altera também a lei estadual 6908, de 1º de julho de 1996, para estabelecer uma gestão participativa e descentralizada do uso dos recursos hídricos no estado do Rio Grande do Norte. A CCJ recebeu para análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade tecnologiativa, o projeto de lei 152, 2023, de iniciativa da deputada Cristiane Dantas e o projeto de lei 184, 2023, apensado também ao primeiro de iniciativa dos deputados Cristiane Dantas, José Dias, Adjuto Dias, Coronel Azevedo, Luiz Eduardo Itaveira Júnior. O projeto de lei 152, de 2023, visa alterar a lei estadual nº 6908, de 1º de julho de 1996, para vedar a cobrança de recursos hídricos sujeito ao TORG, excerto nos casos expressamente autorizado por lei específica que deverá conter os critérios para determinar os valores a serem cobrados a respeito à respectiva tabela de custos de cada autorga. Por sua vez, o projeto de lei nº 184, de 2023, objetiva alterar a lei estadual 6908, de 1º de julho de 1996, para estabelecer uma gestão participativa e descentralizada do uso dos recursos hídricos no Estado do Rio Grande do Norte, tendo por intuito vedar a cobrança por meio de decreto, resolução ou portaria, editados pelo Poder Executivo relativo a recursos hídricos sujeito a autorga. Já o projeto de lei nº 152, de 2023, foi lido no expediente de 10 de maio de 2023, processado e publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia seguinte. Em 16 de maio de 2023, a proposta parlamentar em análise recebeu o despacho do presidente da Assembleia Legislativa, no externo do regimento interno, encaminhando-a para receber o parecer desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Fiscalização e da Comissão de Administração, Serviços Públicos, Trabalho e Seguridade Pública. Já o projeto de lei 184 de 2023, foi lido no expediente de 25 de maio de 2023, processado e publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia seguinte. Ressalte-se que, na data de 24 de maio de 2023, um memorando em relação ao qual o projeto de lei 184 de 2023 é análogo ao conexo. Eu quero aqui, presidente, já relatar o voto do relator, a análise e a fundamentação. No momento, passe a análise dos aspectos de ordem constitucional, legal, jurídica, regimental e de técnica legislativa das propostas em comento. O que concerne a regimentalidade até o momento os projetos de lei observaram o procedimento referente à tramitação do assunto dessa monta. Presidente, essa matéria é uma matéria que o voto é extenso, é aqui, no parecer, pela inconstitucionalidade dos dois projetos em análise, tanto de autoria da deputada Cristiano como os demais colegas deputados que apresentam o mesmo projeto em análogo, que fala sobre a questão da cobrança das taxas relacionadas aos recursos hídricos, a comissão técnica dessa comissão em parecer com a nossa entende que essa matéria é uma matéria inconstitucional por ser prerrogativa tanto da União regulamentar o uso hídrico das nossas águas, portanto, esse parecer de nossa comissão, de nossa relatoria, seria pela inconstitucionalidade dessa matéria, tendo em vista ter o limite dado aos poderes, a sua limitação de atuação. Nós temos, como todos sabem, a Constituição Federal, como também a nossa Constituição Estadual, os municípios com a lei orgânica que limita o poder de cada poder. E aqui nós entendemos que não é iniciativa do deputado apresentar a matéria criando uma lei específica para tratar desse assunto e sim uma prerrogativa do próprio poder executivo. Então, o mérito é importante, entendo que o mérito é importante, presidente, mas entendemos que essa matéria seria inconstitucional a ser tramitada nessa CCJ. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir vista nessa matéria. Vista concedida com a palavra do deputado Baldo para terminar. Falta um, não é, deputado? Não. Não? A sequência 30. Deixa para a próxima. Ok. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. Legenda Adriana Zanotto